Eu sei que Deus é muito bondoso comigo e eu realmente aprecio tudo que Ele me dá, mas se há algo no mundo inteiro que eu desejo é um marido e Deus parece que não tem esses planos para mim. O apóstolo Paulo fala aos solteiros em 1 Coríntios 7,7 e diz Cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Em outras palavras, o casamento é um dom que pode ser usado para a glória de Deus, assim como a solteirice. Veja bem, a felicidade não é encontrada dentro ou fora do casamento. Na verdade, não é encontrada em nenhum relacionamento humano. A verdadeira alegria só pode ser encontrada em Cristo. Deus prometeu nos dar tudo o que precisamos. Se Ele sabe que um marido tornaria possível para você trazer maior glória a Ele, então Ele proverá um marido. O verdadeiro contentamento vem de quando escolhemos estar satisfeitos com o que Deus providenciou. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.